Minha seleção teria, se vai juntar No pregado a palavra foi condenado A morte não me restava mais nada Apenas esperar E quantas vezes eu me fiz forte Pra levar tua voz e amor ao mais fraco pecador Num piscar de olhos tudo vai mudar Todo sofrimento não vai ser em vão E quem tratou as pedras pra te julgar Só te aproximou da salvação Estevam, é isso aí? Estevam